Música Vamos pegar uma Eu tenho aí Olha a ligada Saí pra curtir Mas acabei não me cuidando Ela engravidou E agora tá me encabrando E se que o pai não vai aceitar E vai precisar de mim Não vai ter onde morar E veio bater aqui Sempre sonhei com fios Só que não tinha planejado Eu teria que assumir E agora E pra ti Pra me dizer Irei assumir E só vou Tendo lá O que é que você tem Mas tem no nosso limite Não acredito que você tem 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 Porque tirou nosso bebê Porque tirou nosso bebê Porque tirou nosso bebê Porque tirou nossa bebê Vem perdo Oh, oh, oh Vague na loja Oh, oh, oh Saí pra curtir, mas acabei não me cuidando Ela engravidou e agora tá brincando Eu sei que o pai não vai aceitar E vai precisar de mim Não vai ter onde morar Me veio bater aqui Sempre sonhei com filhos Só que não tinha planejado Eu tenho que assumir Agora é pra te Me dizer que ia assumir Quem sobra Quem doa O que que você fez Não acredito 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 que você fez Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh A vida é longa Oh, oh Oh, oh Oh, oh Meu amor Eu não posso ser só seu Mas é você que eu amo Mas é você que eu amo Eu não acredito Um minuto só te esquecer Sou com ela Estou pensando em você Faz o que posso fazer Eu tenho filhos Não posso largar mais Hoje eu te vi Eu quero ser apenas um cíclico Faço o tempo Faço já o que aconteceu Eu me apaixonei Mas o que vou fazer Ficar longe de você Atrás E você com ela não basta Eu não posso ser seu amor Eu não posso ser seu seu Mas eu te amo E você com ela não basta Segue lá Meu amor Eu não posso ser seu seu Mas eu não sei quem eu amo Eu não posso ser seu meu amor Eu não posso ser seu meu amor Às vezes penso que você não liga pra mim Chora quando você não pensa que nem você já sou eu Eu não consigo, tô tendo tudo só que esquecer Estou com ela, estou pensando em você Mas eu te posso fazer, porque eu tenho filhos Não posso largar tudo que Deus vai viver Não tenho, eu sempre acho não ser seu Mas o tempo, seja o que aconteceu Eu me apaixonei, não sei o que eu vou fazer Fica longe de você, mas eu não sei Eu não consigo, tô tendo tudo só amor Eu não posso ser seu, mas eu te amo Meu amor Eu não posso ser seu, mas eu vou ser que eu amo Minha seita de gorda Ei! Ei! Tá botando pra furei, pô Ei, tá botando pra furei, paga agora Tô no mão, mano Ei, eu sou sucesso Ei, ei, você tá botando pra furei agora Tô no mão, mano Eu não consigo, mas eu vou perder de você É só você chegar lindo Eu aceito de volta A música de alguém eu falo a coisa que eu sempre escrevi O amor da minha vida é você Ele é você, o amor da minha vida é você O amor da minha vida é você O amor da minha vida é você Olha, olha, olha Olha, olha Olha, olha Olha, olha O que é que eu tenho vontade? O que você quiser Você está vivendo o meu lado E o que eu quero ser Esqueça isso no mundo Só pensa no mundo Saia da vida Que está tudo bem A gente vai ser feliz Outra vez Eu se morrer Nada contra nada Se morrer, se ferrar Se o tempo me viver Se tem de mim Se tem de não Que assim vai passar Amor, não pense assim Rema com o camarelo É tão ruim Sempre eu errei Mas a roupa de cor Não tem de não Se tem de não Se aceita de volta Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Amor Amor Essa peça eu não gosto de olhar não Pelo amor de Deus Duas bonecas Pelo amor de Deus Duas bonecas Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Eu sei Pelo amor de Deus 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 Pelo amor de Deus